Olá Verifetes, bem-vindas ao canal da Beauty. Pô, não sei por que que eu começo assim. Hoje é dia da gente dar uma bela de uma organizada em casa, né? Não vai ser uma faxina assim tão pesada. Sei que vocês gostam. Por isso mesmo que você vai deixar seu like aqui agora no começo desse vídeo, você vai se inscrever aqui embaixo, ativar todas as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Modesta parte, amiga, aqui só tem conteúdo bom. Ai gente, chega! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu sei que vocês gostam muito, rotina de cuidados com o lar, sabe? Como eu falei, não vai ser uma faxina assim, porque eu fui dando manutenção no decorrer aí da semana. É lavar uma louça, é lavar um banheiro, é dar uma higienizada no sofá, é tirar pó. Ontem mesmo eu dei uma barrida assim no chão, então assim o chão não tá tão assim. Vídeos de dona de casa, vídeos assim para inspirar vocês a ficarem animadas aí também, a pegar o lar de vocês e a cuidar com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, que eu sei que tem coisas que é só nós, donas de casa, mulheres, guerreiras, que conseguimos fazer e fazer bem, né? Que eu espero muito que vocês gostem. A parte da manhã, agora 9 e 50 e... Tem que dar 10 horas. Eu já acordei antes das 7. Enrolamos um pouco, dei uma trabalhadinha aqui no computador. É vídeo, é responder comentários, é o Insta, são várias coisinhas. E por falar em Insta, vai lá me seguir isso aqui, ó. Blog da Beautiful. Minha, eu tô muito blogueira, viu? Eu tô muito assim, de estar influencer. Tô postando vários videozinhos bem legais, dicas de cabelo, dicas de maquiagem, mesa posta, tudo lá no nosso Insta, que é blog da Beautiful. Quando eu não tô aqui, aqui eu estou somente 3 vezes na semana. Lá eu tô todo dia, porque é segunda, quarta e sexta aqui. Eu tô lá, menina. Você pode ter certeza que nos stories não é que é tanto de pontinho. Então vai lá me seguir. Dependendo, você sendo aquela brifete, se engajada, eu sigo de novo. Eu sigo, eu comento, eu curto tudo. É isso, viu? Chega de falar. Eu vou começar pela parte que eu menos gosto. Eita, tá grudada aqui. Que é lavar as louças que o Nicolas não lavou ontem. Sim, porque eu já vou temperar meu franguinho pro almoço, que já adianta tudo. Lavar as louças, limpar o fogão. Depois a gente vai pegar firme em cada detalhe pra tirar pó de tudo, sabe? Gente, aqui tá com muito pó. Eu tenho que lavar o banheiro também. Eu não tenho hábito de lavar toda semana, mas ultimamente eu estou lavando toda semana, porque tá tendo uma construção aqui perto e tá sujando muito. E eu fico, sabe? Agoniada. Antes eu lavava de 15 em 15 dias, algumas ficaram meio abismadas. Mas agora eu tô lavando toda semana. Não é nem por pressão das pessoas, não. É mais por causa do pó mesmo, né? Porque a gente não precisa dar conta de tudo. Realidade. Isso aqui são louças de ontem do almoço, tá? Na verdade não tem muitas. É que a panela de pressão ali dá a sensação de que tem bastante. É só duas pessoas nessa casa, tá? Aqui também eu vou dar uma limpada no fogão. Eu faço manutenção todos os dias. Mas de ontem pra hoje eu não fiz não. Ai, ficou assim. Vai me falar que na sua casa fica assim também. Você não vem me julgar não. Peguei aqui o bombrilzinho. Ah, queria dar uma dica pra vocês. Quem viu o vídeo de compras do mês, viu que eu comprei esse de água verde. E gente, meu Deus do céu, minhas panelas estão muito agradecidas. Ó, agora, acredita em mim, tá? Elas estavam bem piores. Bem, bem, bem piores. Isso que no dia a dia, né, gente? Vai ficando muito assim. Essa panela tá suja, tá? Essa frigideira. No dia a dia vai ficando... Não foca. Focou. No dia a dia vai ficando com essas croças, assim. E o diabo verde tem me ajudado demais. O indicado é usar ele com luva. Mas a pessoa usa? Não, a pessoa não usa. Meu fogão, menina, tava... Eita. Isso aqui é coisa do Nicolas. Ele tem mania disso. Ó, me dá muita raiva, viu? Meu fogão tava muito assim... Ainda tá, né? Eu tô tirando aos poucos. Com as crostinhas, sabe? Aí eu tô passando toda semana... Quer dizer, toda vez que eu tô limpando o fogão. Aí eu tô passando e usando a buchinha também. Pra dar uma aliviada. E tá voltando, ó. Ele é bem velhinho, gente. Comprei ele bem, assim, antes de casar. Quando a Pernambucanas ainda vendia... Vendia essas coisas de eletrodomésticos, sabe? Enfim. Ele é velhinho, mas tá super me ajudando. Também tudo da Consul, né? É muito bom. Mas, ó. Esse diabo verde arrasou. Eu tava usando aquela passa cristal. Quem é perto desse diabo verde? É bem melhor. Olha, gente. Louças lavadas. Falta ainda limpar pia. E terminar de lavar essas panelas. Vou mostrar pra vocês agora o antes dela, ó. Olha que essa aqui tava pior de todas. Dava nem pra ver essa cor, menina. Eu achei que manchou um pouquinho, gente. Confesso pra vocês. Não sei porquê. Não sei se é porque eu não sei usar. Mas... Manchou. Mas tá saindo, ó. O antes pra vocês. Uma dica. Quem usa essas colheres de silicone e bambu... Principalmente se for branco. A única parte do branco é só isso, né? Tá vendo que também... Que encardia. Toda vez que eu lavo... Que o Nicolas acaba colocando no corante. Eu não gosto, sabe? Eu gosto de deixar um pouquinho de molho no detergente aqui e na água sanitária. Aí daqui a pouco fica bem alvinho. Bem limpinho. A única parte ruim é porque é branco, né? E fica manchado. Acho que qualquer cor. Pra não ficar encardido, né? É bom a gente deixar sempre de molho. Depois vem com a buchinha e sai. O fogão. Olha como é que ele tá. Vou dar uma limpa nele aqui agora. Eu não tô mostrando pra vocês. Porque eu tô tentando adiantar bastante coisinhas. Porque eu estou com muita coisa pra fazer. Pronto, gente. Gente, louças limpas. Deixa eu mostrar só uma delas pra você. A que tava mais crítica, ó. Saiu bem. E bastante. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Mas olha, menina. Tava bem pior. Ai, gente. Essa bichinha aqui, eu acho que eu tenho ela. Foi minha primeira frigideira. Desde quando eu casei. Há quase cinco anos atrás. Ganhei no meu chá de panela. Em 2014. E ela tá aqui sobrevivendo. Vou deixar aqui de molho um pouquinho. Depois eu dou uma passada de buchinha. Deixei aqui também de molho. Um pouquinho na água sanitária. Eita, tá caindo. Depois eu dou uma esfregada. Porque o Nicolas tem mania de lavar a louça. Só que ele não lava direito a pia. Aí fica manchado. Ainda mais que é branco. Não foca. Tem que estar sempre assim, lavando, sabe? Ó, temos mais nada. O fogão. Assim, ó. Todo limpinho. Limpinho. Passei uma buchinha nele. Vou fechar. Daqui a pouco eu mexo com comida. Agora não. Ó. O forno. Tenho uma outra amenizada. Limpei ali também. É, gente. Vai saindo aos poucos, né? Menina. Este fogão, assim. Me consumiu demais. As louças também. Já tô fazendo almocinho, gente. Senão fica tarde, né? Senão a gente jaca, como que tem, alguma pedra com sal. É desse naio. A cama. Realidade, falei com vocês. Tá desse jeito, ó, gente. Roupa espalhada. Vou aproveitar também e vou trocar roupa de cama, sabe? Não sei se já falei com vocês, mas eu acho que já. Eu sou apaixonada pela pernambucanas. As coisas são baratas, são acessíveis. E pelo que eu entendi, o shopping voltou. Mas sábado não funciona. Queria muito ir lá, comprar algumas coisinhas pra fazer cama posse, sabe? Tô muito precisada. A gente vai vivendo do jeito que a gente tá dando mesmo. Com o que tem, gente. Aí eu vou tirar tudo aqui. Vou trocar jogo de cama. Vou almoçar também, que eu já tô lerda já. Depois a gente vai pro banheiro. Enfim, ó. As louças aqui. Ainda tem louça aqui, ó. Só que essas aqui estão lavadinhas. Eu estico o pano de prato, menina. E tá tudo aqui, porque lá não coube, né? Foi só eu mostrar pra vocês a frigideira. Olha o que eu fiz. Deixei ela cair no chão e quebrar. Tô quase sacando isso no mato. Eu tô aqui arrumando a cama e eu queria dar uma dica pra vocês. Hoje o juiz tá cheio de dicas, viu? O meu protetor do colchão, ele ficava bem velhinho, já tava em amarelo, já tava encardido. O que que eu fiz? Joguei fora. Como tava tudo fechado, não tinha como comprar outro, eu peguei um lençol de elástico, tá vendo? Branquinho, tava aqui meio sem fazer muita coisa com ele, porque eu só comprei ele só as franhas e o lençol de elástico. E coloquei na cama, menina. Não tinha lençol. É isso que eu tô falando. Aí eu coloquei na cama. Tá super protegendo o meu colchão. E aí quando eu venho com outro jogo de cama, eu uso outro lençol de elástico. E esse fica aqui de baixo pra proteger o colchão, pra não deixar ele ficar encardido, amarelado, sujar de alguma outra coisa. É uma dica aí pra vocês que normalmente não podem tá comprando um protetor de colchão, porque é ideal, né? Música Vocês que falam, ah, eu vou ali assistir o vídeo da Laís, que ela me dá um ânimo assim pra cuidar das coisas aqui de casa. Ai, gente, mal sabe vocês que tem dias que a gente também fica desanimada pra mexer com casa, viu? A cama do jeito que eu deixei ficou. Almocei. Será que daqui dá pra ver a cor do meu cabelo? Dá não, tem que tá na luz boa. Ai, gente, eu estou com muita preguiça de fazer coisas de casa. Tirei meu esmalte aqui do pé da mão, que amanhã eu quero ficar bem bonita com elas. Vamos deixar de preguiça, né? Eu já almocei, já fiz almoço, já fiz um tanto de coisa. E vou voltar lá pra labuta. O segredo é fazer tudo antes do almoço, mas como hoje eu tô gravando outros vídeos também, acabou que assim, não deu. A vida é bem difícil pra alguns. Muito difícil. Nem terminei de arrumar a cama, já deitou. E eu tô deixando agora a porta daqui aberta. E o like não tá mais fazendo xixi, gente. Uau, uau, tá de parabéns. Uau, uau, não faz xixi mais. Vem cá. Não faz, não faz demais. Não sei, né? Vai que depois desse vídeo a gente começa a fazer, só pra chamar a atenção. Mas enfim, bora terminar de arrumar essa cama, bora dar um jeito nessa casa, bora animar. A gente aqui tem dias de desânimo também que a gente não quer fazer nada. Eu vou usar essa fronha mesmo que tava dentro desses travesseiros mais grossinhos. E aproveitei esses dias e lavei os nossos travesseiros que tava bem assim, amarelo, sabe? Nossa, menina, não faz bem não. Aí ficou uns três dias assim também pra secar. Um seca direitinho, o outro fica todo torto. Mas eu vou colocar a fronha aqui. Vamos fazer uma mesinha, uma mesa não, uma cama poça bem bacaninha. Bora, gente, bora. Já deixa o meu like se até agora você não deixou, viu? Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Is there all of us life without an alibi? Took my own steps I can't wait no longer, I'm playing with the monsters Everything that brought me alive Oh, we're all like monsters, playing with the monsters They brought me alive, but got no alibi Is there all of us life without an alibi? Took my own steps without an alibi Without an alibi A pair of jeans, a shirt or two We didn't pack, guess if we weren't going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all and I'm falling The city's skate by night Wanna catch in my photos where you go Every corner twice as bright They'll be my treasures forever When I can hold you tight I'll see the Stockholm lights 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 Like the second's the beginning and the end But if in time it's yesterday Your picture's gonna bring it home to me again The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all and I'm falling The city's skate by night Wanna catch in my photos where you go Every corner twice as bright They'll be my treasures forever When I can hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights I know it's been a while I know you're thinking the same But I've been feeling like My moment can't go to waste I let go of your name, girl I figured that was it I stopped playing your game, girl Yeah, I thought I could quit I'm all up in my head I'm sorry for what I did Wish I could have it, I'd say Just make it right instead of dreaming like I'm dead This is too late, too I can't count it I've done all this I've done all the time Não deu pra mostrar a vocês porque o espaço do celular não coube. Mas, ó, passei um paninho bem cheirosinho com desinfetante. Aí o Nicolas tá aqui trabalhando, estreando ali um copo de café no meu sofá limpo, né, Nicolas? Tô só de olho. Limpinho. Ah, eu coloquei as capas também, mas depois eu mostro. Final de tudo. O chão do nosso quarto também eu limpei. Só falta, só eu descer essas coisinhas ali. O corredor também. Até coloquei esse pano de chão aqui. O banheiro eu só dei uma passadinha de pano, o Nicolas tirou o lixo. Tá limpinho, mas eu queria dar uma jogada de água, sabe? Aí o Nicolas vai fazer isso amanhã, que eu não tô passando muito bem. Aqui o cantinho também. Limpei o chão. Só falta mesmo a cozinha. Olha que eu limpei essa casa ontem. Eu varri ontem, né? Olha o tanto de pelo. Preciso guardar essa cartela de ovos aqui na geladeira. Tem um bichinho andando aqui que eu não tô entendendo. Guarda essas coisas. Eu ia fazer um bolo agora, mas eu vou fazer depois. Preciso limpar dentro e fora da geladeira também. O chão, que tá todo sujo. Essa mesa, o Nicolas fez aqui um suco pra gente. Ah, eu tô usando esse desinfetante aqui que eu mostrei vocês na compra do mês. Gente, ele é maravilhoso. Tem um cheirinho super delicado e deixa bem gostoso, sabe? E é isso. Eu queria muito tirar este fogão daqui e pôr aqui. Mas aqui eu já testei e não dá muito certo por causa do vento. Venta muito, sabe? Lá de fora e acaba apagando o fogo do feijão. Do feijão. O fogo. O fogo do fogão. Eu pensei em deixar ele aqui, ó. O que vocês acham? Ai, menina, não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau Casa limpa, guarda-roupa limpo, tirado pó, chão limpo também Ó, eu só não inserei hoje, porque eu inserei semana passada Mas ele tá bem limpinho, só tá meio zoadinho, né Que quando teve a reforma aqui, estragou bastante Mas ó, cama feita Ali fica algumas coisas que eu guardo Toalhas, pano de prato, roupão, minha bíblia fica ali também O ferro Mas o importante é que tá limpo e cheiroso Aqui o corredor também que eu já mostrei vocês Banheirinho também limpinho Coisa linda Nossa, não gosto desse banheiro não, vocês têm noção Não gosto dele porque uma que não tem box E duas que não tem decoração nenhuma, então O cantinho Ó, limpinho também Eu só fiz uma mudadinha Esses dois quadros aqui estavam ali Eu coloquei aqui, perto, debaixo da janela O tripé tá aqui E o espelho que ficava aqui, ó Eu coloquei aqui, ó Gente, eu vou inventando Cantinho não fica nada no lugar Eu ainda queria colocar aquele arara ali Colocar esse sofá ali Enfim Mudei Tava com vontade Tava cheio de pó Mas o importante é que tá tudo limpinho A sala, ó Limpinha também Eu lavei o sofá Passei assim, aquele paninho Com aquela minha misturinha, né Aí as almofadas também eu troquei O chão Tapete Super colorido Mas futuramente eu vou querer trocar Tirei pó desse móvel Que tinha muito, muito, muito pó mesmo Aquele pó vermelho, sabe? Aqui na cozinha foi onde eu mais mudei Até a visão, ó Tá diferente Lá fora roupas limpas Mas graças a Deus Coloquei a mesa que tava dessa forma assim Deixei ela assim, ó Virada desse jeito Estragou um pouquinho a parede Pois eu vou querer fazer alguma coisa nessa parede Mas não tem nada definido ainda Limpei o chão também Limpei o armário Só não limpei dentro Que durante a semana eu vou fazendo as manutenções, sabe? Igual até mostrei nos stories Eu organizei aqui os... As coisinhas de mesa posta, sabe? Tá escuro, vocês não vão conseguir ver Mas eu limpei tudo Tirei pó e tals Depois eu vou só escrever aqui nesses meus potinhos Que eu amo demais Quero fazer mais Vi que alguns de vocês fizeram também Por isso que eu amo quando vocês me marcam lá no Insta Limpei a geladeira por fora Só faltou por dentro E ficou assim, ó gente Essa pia Ela é muito Mas muito Mas muito pequena Se ela fosse até ali A parede toda Ia ser perfeito E Se tivesse um armáriozinho também Embaixo Nossa Eu ia ficar muito feliz Mesmo que a pia não fosse toda Até aqui a ponta Mas se já tivesse um armário É muito feio Mas eu entendo Que aqui não era uma casa assim De morar, né? Era um prédio comercial E aqui era um escritório Não teve muito assim Capricho Ao colocar essa pia Não Só colocou por necessidade mesmo E aqui Eu deixei o fogão, gente Eu tentei arrastar Esse imóvel Eu disse Ah, ele sai Ó, o pézinho dele Tem esse espaço aqui Aí eu ia colocar esse imóvel Aqui, ó Mas Ele é preso na parede, né? Aí o que eu fiz? Vocês vão me comentar aqui embaixo Se ficou boa essa ideia Se vocês não gostaram Eu vou acostumar também Qualquer coisa eu mudo Mas vocês me falam aí embaixo Eu coloquei esse fogão Porque eu quero esconder Aquela Botija de gás Que é muito feio Azul Nada a ver Ali Aqui negócio preto, né? Lixo não É caixa de esgoto Porque aqui também Teve que ser feito um Aí o escorredor Que tava do lado de cá Eu coloquei do lado de lá Eu testei Passar água Na algumas coisinhas E ó Incomoda só um pouquinho Mas é questão de hábito mesmo Mas eu acho que não vai incomodar tanto Já tinha ali também Uma tomada, sabe? Facilitou demais Eu tive que colocar um Tzinho Porque por conta de centímetros Sabe? Esse centímetro que sobra aqui Eu não consegui ligar diretamente A tomada do fogão Na outra tomada Mas Coloquei ali O Tzinho Deu certo Ó Ficou até um espação A fruteira eu coloquei aqui Junto com o lixo Visão geral Ficou assim, ó Eu nunca tive uma cozinha Tão grande como essa Aqui nesse cantinho Eu quero fazer Do café, sabe? Aqui, ó Aí eu vou chegar a mesa Mais pra lá Aí eu vou fazer aqui Um cantinho do café Eu não gosto de café Eu passo mal com café Não é algo que me chama a atenção Mas Mais pra receber visitas E pro Nicolas Que gosta muito E quero pôr uma cor também Toda vez eu falo Mas depois Tem outras prioridades, né? Primeiro uma coisa De cada vez Ali também eu quero colocar Uns quadrozinhos Aqui, ó Onde eu coloquei O fogão Eu queria colocar Uns nichozinhos De madeira Ou pretinho Pra colocar Alguns condimentos, sabe? Enfim, gente Me fala aqui O que vocês acharam Eu vou testar Porque eu não queria mesmo Deixar essa botija assim Que tava muito esquisita Aí, ó A gente vai inventando moda, né? Ó Limpei o chão Passei umas duas mãos Do pano Depois Vim com um pano Bem sequinho também E limpei É isso Morte estou Mas Casa limpa Roupa limpa Comida feita E eu esgotada Agora, menina Eu vou ficar quietinha Mais tarde Eu tenho um compromisso Eu preciso sair E, gente Meu Deus do céu Vocês veem esse vídeo Com vinte e poucos minutos Mas, olha É umas horinhas Que eu tô aí Mexendo com isso O banheiro Nicolas resolve amanhã Sem falta Porque realmente Olha Eu não dou conta Mais E eu também É aquilo, né? A gente não precisa Dar conta de tudo Porque A gente não é mulher maravilha Não Deixa o like de vocês Que ajuda demais Comenta aqui embaixo A gente pode ficar sem a vontade Pra ideias e tal Eu tenho várias coisas Na minha cabeça Mas quando vocês amam ideias É outra coisa Porque, às vezes A visão de quem tá de fora É melhor do que a nossa Então, comenta aqui embaixo Tá bom? Beijos Até o próximo vídeo E me segue lá no Insta Vai que eu mude, né? Alguma coisa assim Vocês vão ver por lá Tchau 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 Tchau